Nesse espaço enorme, você que é fabricante vai ganhar muito dinheiro. Será realizada entre os dias 11 e 27 de maio o primeiro Salão Nacional de Vendas Direta ao Consumidor. E é um salão aberto a qualquer tipo de fabricante, viu? Você que, por exemplo, trabalha com automóveis, você que trabalha com a área náutica, você que trabalha com roupas, roupas de bebê, com produtos alimentícios, enfim, qualquer tipo de fabricante que queira experimentar um ponto de vendas, na verdade é um grande evento, que será o primeiro Salão Nacional de Vendas Direta ao Consumidor, deve vir para cá, para o Morumbi Center, que é esse espaço enorme que está esperando vocês, tá? Esse salão vai ser o seguinte, vai ser 15, serão 15 dias de exposição, de 10 da manhã às 9 da noite, aqui no Morumbi. É um lugar muito privilegiado, fica quase em frente ao Shopping Morumbi. É no Morumbi Center, um espaço realmente agradável, de facílimo acesso. E endereço daqui é a Avenida Morumbi, 7395. Eles vão estar de plantão nesse domingo, fazendo um cadastramento, fazendo uma seleção de quem queira participar desse salão. Então você que está interessado, independente se você é de São Paulo, se você é de outro estado, você que está assistindo o Shopping Tour agora, quer ganhar dinheiro, quer participar desse grande evento, deve ligar nesse domingo para o 011-285-4217. Vou repetir, 011-285-4217. Domingo eles estão te esperando de 8h30 da manhã até às 7h da noite. Participe! É uma forma muito inteligente de ganhar muito dinheiro e se tornar conhecido. Você que fabrica, direto ao consumidor. É uma forma muito inteligente de ganhar dinheiro.